Parabéns pela iniciativa da Prefeitura e de todos os participantes. A minha pergunta seria se existe alguma vontade, algum pensamento de intercâmbio na área de estudo, de intercâmbio estudantil para aquela região que eu sei que ali eu estive agora recentemente em Avejo, eu tive a oportunidade, se há alguma oportunidade para os nossos estudantes, principalmente universitários, terem alguma oportunidade nessa região que é maravilhosa. Sim, sim. Através da Prefeitura e o Gustavo Migueles também que já fez algumas visitas, a gente tem uma tentativa e estamos construindo uma conversão no Bode Gessar de Avejo e com alguns cursos técnicos, estamos fazendo essa pesquisa. Mas assim que a gente concretizar, que já está muito próximo de concretizar, a gente vai estar anunciando. Mas sim, temos a intenção dentro do projeto Cidade Coimãs, fazer intercâmbio estudantis, fazer intercâmbio de conhecimentos. Já temos uma escola, a Escola Dominos aqui de Cabo Filipe, já se interessou a participar. Ela já leva uma comitiva de estudantes já há todos os anos para esportes e para estudos também para a Argentina e nos Estados Unidos. e agora, esse ano, eles já querem trazer para Portugal. Ontem, a Vânia, que é filha do Zé Gonçalves, do livro de Salve, ela é a dona da escola e ela já fechou com a gente para trazer uma, levar uma comitiva de estudantes para lá. E a agenda de hoje tem o IFE, que é o Instituto Federal de Convidência. A agenda de hoje é uma palestra para vereadores de turismo também, lá no IFE, no final da... O intercâmbio de alunos de lá. 16 e 17, porque também estamos com intercâmbio com o IFE, estudando a possibilidade de fazer os intercâmbios com o IFE também. O microfone é aberto para os nossos empresários. Nenhuma dúvida, nenhuma... Yelda, você está em pé aí, pensando na moda praia? Yelda, uma das representantes da Rua dos Biquínis, que nós visitamos no domingo, uma empresária, assim, muito inovadora, sempre interagindo, independente de ser moda praia, e ela interage, ela leva a moda praia, se nós vermos, nós teremos um evento com vinhos, e ela criou um maior Malbec, que estará interagindo, então, uma empresária muito criativa. Ah, eu sei o que você quer falar, chega aqui, eu te conheço. Eu te conheço, eu sei que você estava ali doidinha com a coceirinha na minha mão. Então, bom dia a todo mundo. Eu estava me lembrando que eu já mandei mais de uma tonelada pra Portugal, de biquíni, e é sempre uma grande oportunidade, Portugal, né? Esse caminho foi parado, assim, pela alta do euro, então teve essas barreiras, mas ainda vejo, assim, uma oportunidade lá. Pra rua como um todo, pra rua de biquínis, né? Vamos pensar alguma coisa, algum estreitamento, né? Qual é, eu tenho um... Ah, por favor. A pergunta mais pros promotores brasileiros é, é interessante dar uma continuidade, logo em seguida, junto aos empresários, uma espécie de questionário, uma insistência de obter uma linha de interesse? Porque, com isso, vocês têm na mão a possibilidade real de avanço. Provável, é mesmo. É, sim, sim, né? Tínhamos os contatos pra isso. Nós vamos enviar pra vocês algumas oportunidades, o que ocorreu aí durante a semana, como vai ser a ida lá, como vai ser a ida em agosto, então a gente pediu os contatos pra isso. A gente vai enviar pra vocês todos os resultados que já estão sendo implantados, que foram acolhidos no assinaturo do convênio, o que tem no futuro, e vocês retornem com perguntas. Fiquem à vontade pra que nos questionarem, direcionar toda a forma ou de dúvida pra investimentos ou negócio, tanto pra lá ou pra trazer negócios lá pra cá. Fiquem à vontade, vamos trocar alguns e-mails. Se não deram, peçam que deem mão na saída, nós já temos um outro café aqui aguardando, pra que a gente possa fazer essa interação e esse net work, tá bom? Existe a possibilidade do artesão expor, por exemplo, existe a possibilidade desse meu trabalho português, que ele é muito grande, ele tem centenas de mapas, são portugueses, existe a possibilidade de, claro, pagando os impostos devidos lá, expor no verão português, julho, agosto, setembro. Você está a falar no festival? Sim, no verão português. Eu vou pra lá, uma casa, vou trabalhar lá o meu trabalho, e vendia lá, claro, para dar uns impostos normais. A questão das exposições são feitas. Nós não temos lá muito aquela questão que existe aqui no Brasil, que basicamente é da rua. Isso não existe. Existe pontualmente num invento ou numa ação que possa existir, sei lá, num festival bacalhau, existe, por exemplo, uma tenda, por acaso o filme não está, uma tenda só de artesão. E, portanto, lá, vende os seus produtos, apresenta os seus produtos. Agora, de uma forma, por exemplo, no verão, nas praias, e ter exposto na rua, isso não existe. É, cascais tem, cascais tem, essas... Mas, eventualmente, cada município... Cada município tem a sua regra. Claro. Mas, nós lá, salvo, em situações de invento, de uma festa, de uma coisa do género, aí é possível colocar na rua fora, e disso, em condições normais, lá... Agora, eu alugando uma casa... Depois a gente vê... Depois a que é que eu era específico, eu terminava... É uma casa e é de frente. Isso. É uma casa e é de frente. E montar um ateliê. E ser de frente. Claro. Obrigado. É porque é uma questão controlável. Eu acho que é interessante, depois, desenvolver essa proposta. Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, agradecer a presença de todos os senhores aqui conosco. Como eu falei no início, este evento faz parte de uma série de ações que nós estamos nesses dias, em que, com tanto carinho, estamos recebendo essa comitiva de milha em uma atividade oficial. Eles já fizeram visitas ao aeroporto, à... Ponta do Costa, né? O Salsizme. E... Hoje, com vocês, empresários, ontem a gente teve um momento lindo, como a Ana de Alves ressaltou, da assinatura oficial do convênio. Faremos uma visita ao peró, ressaltando a importância da bandeira azul, dessa certificação internacional, IFE, o Instituto Federal Fluminense. É, a palestra para os alunos, como foi falado há pouco pelo Thomas, que a Fátima, que é a vereadora de turismo, fará. Então, esse intercâmbio envolvendo educação, cultura, turismo e também os empresários, a questão comercial. E falando em comercial, Eduardo Rosa, vice-presidente da Associação Comercial do Estado do Fri, também registrando aqui a presença convosco. Muito obrigada pela presença de todos, que a gente consiga, seja o papel inicial, né? Para que a gente fortaleça este momento de integração de cidades colimões. como o Thomas falou, o cafezinho nos aguarda. E aí a gente continua conversando informalmente. Muito obrigada. Coletiva de Ilha, eu vou aqui conosco, sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos os empresários, e agradecer a todos os secretários e ministérios. Muito obrigada a todos.